Eu venho comentando com os senhores, boa noite, que o tipo de circuito que eu uso inspirado lá nos anos 60 no manual de transitores aplicativos da RCA circuito esse que muitos anos depois foi utilizado por Dr. Self que fez um circuito chamado blameless, onde ele dizia que se houvesse alguma deterioração no som, seria por conta da sua fonte sonora ou do seu alto-falante que o amplificador era blameless, ou seja, sem culpa, com pouca culpa não seria culpado da deterioração do som eu comentei com vocês que esse circuito foi usado por todas as fábricas e você pesquisando na internet amplificadores e receivers do intervalo de 1970 a 1980 você vai encontrar esse esquema em todas as fábricas na Pioneer, Technics, na Samsung, na Sony, na Macintosh aonde você procurar você encontra aqui o integrado LM3886 famoso integrado de áudio, considerado high-end na verdade ele é até uns 20 watts em baixos volumes ele de fato é high-end só que os controles que ele tem internos de excesso de corrente, excesso de tensão e contra inversão e proteção contra acuto circuito, enfim as proteções nele instaladas deterioraram muito o esquema original, o funcionamento do esquema original que existe dentro dele eles publicam o esquema original aqui está vê se você consegue ver dentro do integrado a semelhança, olha aqui dois transitores aqui, esse aqui é o par diferencial espelho de corrente, está vendo aqui? espelho de corrente, par diferencial CCS na alimentação do par diferencial você já viu isso em outro amplificador? em todos os DX você vai ver algo bastante semelhante com isso isso é a topologia básica dos três estágios com saída em Darlington que eu reputo de melhor sonoridade e de mais estabilidade olha o que você encontra aqui repara aqui com o amplificador de tensão dois transitores, aqui uma fonte de corrente constante, olha aqui coletor ao terra, interessante em, coletor ao terra interessante, não é verdade? humm e olha aqui, olha pequeno resistor no emissor aqui o amplificador de tensão aqui a rede de controle de temperatura de bias compensação térmica e bias aqui Darlington, olha coletor ligado com o coletor Darlington de seguidores de emissor você já viu isso em outros circuitos? com certeza, só que aqui eles usam quase complementar, por quê? porque há diferença no ganho quando você faz a produção do transitor PNP versus o transitor PNP daí ser mais interessante você usar um tipo só ou a saída só com PNP ou a saída só com NPN então por isso eles optaram pelo quase complementar onde as duas saídas, as duas saídas são NPN essas outras peças que você vê e alguma coisa que eles omitiram são proteções contra sob corrente proteções contra sob tensão proteção contra inversão de temperatura de polarização proteção contra sob temperatura contra sob incitação com impedância muito baixa limitação de corrente para impedância muito baixa os demais peças os demais transitoris estão aí para essa finalidade mas o que você vê embutido aí dentro claramente é o circuito genérico de amplificador que é exatamente o que eu uso e que todas as fábricas usaram inclusive as fábricas de circuito integrados está aí para vocês mesmos olharem vai ser disposto, então se é assim todo mundo que quiser usar esse circuito genérico vai fazer igual não os valores vão ser todos diferentes você não consegue fazer os mesmos circuitos com os mesmos valores a não ser que você esteja copiando mesmo baseado nos mesmos critérios e métodos de cálculo você sempre decide por tensões diferentes, impedâncias diferentes e correntes diferentes e se você tem tensões diferentes, correntes diferentes, impedâncias diferentes sensibilidades diferentes, você vai ter resistores e capacitores com valores diferentes você encontra dois amplificadores com os mesmos valores é porque um foi copiado do outro porque dificilmente duas pessoas vão usar exatamente o mesmo critério por exemplo, você faz um cálculo e dá 5K você pode usar aqui 4K7 não tem resultado de 5K então você pode usar 5K6 ou 4K7 é uma opção 4K7 é mais próximo né mas a pessoa pode optar pelo 5K6 então ter valores iguais significa que as pessoas optaram pela mesma pelo mesmo tipo de arredondamento vamos dizer assim muito difícil de acontecer isso que as pessoas peguem circuito básico e saiam recalculando não há nenhum problema o problema é utilizarem o seu nome né um determinado nome pra vender baseado na sua fama e utilizarem absolutamente o mesmo valor, a mesma disposição os mesmos valores de resistores e capacitores eventualmente até um impresso muito semelhante pra não errar porque o impresso muda muito a característica do amplificador por causa dos RLC que você encontra no circuito são circuitos ressonantes e que podem atenuar reforçar certas frequências podem inclusive gerar reverberações em certas frequências aí está pra vocês o LM3886 boa noite para vocês o o o o o